Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente São Bartolomeu, apóstolo, rezamos nesse dia Evangelho de São João, não esqueça a gente está nesse período do aprendizado, da catequese é a vigésima primeira semana do tempo comum desse mês vocacional rezando pelas vocações religiosas não se canse, meu irmão, minha irmã a igreja precisa de religiosos e religiosas das congregações, das diversas congregações que a igreja tem é preciso que a gente reze por cada uma delas tantas e tantas espiritualidades e carismas no Evangelho de hoje nós vamos encontrar esse momento especial do encontro Felipe que vai até Natanael encontramos aquele que Moisés anteriormente falava Natanael de Nazaré pode sair alguma coisa? Vem ver e é esse vem ver que é fundamental nessa liturgia do Evangelho de São João de hoje Jesus também já viu ou já tinha visto Natanael debaixo da figueira antes de tudo eu já tinha te visto meu irmão, minha irmã talvez o primeiro passo do chamado ou da missão de Deus nos convocar é exatamente essa é do enxergar é do ver o processo de Jesus passa por isso viu Jesus olha Jesus vê tantas coisas e tantas pessoas e é um olhar de tanto carinho é um olhar de compaixão, de misericórdia o tempo todo às vezes nós caímos nos nossos equívocos porque o nosso olhar é muito condenatório o nosso olhar ele é julgador o olhar de Jesus não é o olhar da tranquilidade é o olhar da calma sempre mesmo Natanael olhando para Jesus e não dando talvez no início nenhum crédito Jesus não olha para ele como o início de um grande processo Jesus é assim o olhar de Jesus é assim é o olhar de futuro o tempo todo não importa quem seja o importante é o que você vai vir a ser desça sobre vós a benção de Deus que é todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém